Música Uma reunião técnica de segurança e saúde escolar ocorreu na manhã desta quarta-feira no anfiteatro da Câmara Municipal de Cubatão. Estiveram presentes representantes da assistência social, saúde mental e conselho municipal de educação. O encontro foi conduzido pelo vereador Alessandro Oliveira, que preside a comissão permanente de segurança pública do município. Bom, a gente está insistindo em dar para a população, na cidade em especial, os pais, as mães dos alunos da rede municipal. Bom, da rede de ensino, num todo da cidade, tranquilidade. Então a gente, nessas discussões, pontuou a questão do que nós temos de momento para dar segurança nas escolas, que são as ações ostensivas e rondas, e também, em paralelo a isso, as discussões de ações preventivas. Que ao longo, a médio prazo, a gente ofereça para a rede municipal. E, volto a dizer, também estaremos convocando para cá, vamos discutir com a Secretaria Estadual, ou seja, as escolas do Estado, as escolas particulares também, vamos envolver nessa discussão. Nós convocamos para essa reunião o secretário de educação, nós convocamos o secretário de assistência social, nós convocamos secretários, quando eu digo secretários, tanto secretário como também adjunto de saúde, e nós só tivemos aqui um representante da Secretaria de Segurança, no caso o corredor, Danilo, porque o Pedro não pôde comparecer, e eu entendo, o Pedro está em todas as discussões, e, além desses secretários, também secretário de governo, chefe de gabinete, nem sequer, né, um comissionado participou da reunião, mas não é interessante, a gente precisa aqui de pessoas de comando, de poder de decisão. O mais importante não estava aqui hoje, que é a Secretaria de Educação, não estava aqui, e sequer mandou um representante. Nós tivemos, na reunião passada, a decisão de convocar também para essa reunião, para uma discussão, para ouvir os orientadores de todas as escolas. A Seduc não dividiu isso, né, se expor que estava aqui, nem conhecimento disso eles tiveram. É muito triste, porque os maiores interessados, né, para desenvolver essa política preventiva, não veio. O secretário de assistência, pouco caso fez, esteve aqui, e falou que tinha uma atividade. Olha, é um momento bastante delicado, teria que ter aqui o foco total de todos. Então, eu vou dividir isso com o Ministério Público, deixando claro que o poder público, o poder municipal, não tem interesse em resolver, em dar tranquilidade para a população da cidade. Esse é o meu papel, vou estar dividindo com outro poder. Em relação à saúde na escola, a administração está implantando um programa que envolve profissionais da educação, assistência social e saúde, para discutir saúde mental na infância e na adolescência. É claro que a questão de segurança, em virtude de toda essa comoção nacional em torno do problema da violência que está atingindo as escolas, se torna uma política importante também de ser incluída nesse debate. Mas nós acreditamos que as questões estratégicas, aquelas que estão voltadas mesmo para ajudar a promover a saúde mental da população, com foco nas crianças e nos adolescentes, eu acredito que tem essas três políticas públicas como tendo um papel estratégico muito importante. É claro que a cultura, o esporte também tem um papel fundamental, mas o que acontece é que essas três políticas, elas têm uma estrutura capilarizada, ou seja, elas estão lá no território, estão em contato direto com a população. E mais ainda, nessas três políticas você tem profissionais de saúde mental. Então, por exemplo, no CRAS, você tem a figura do psicólogo e do assistente social. Na escola, a do orientador educacional e na unidade básica de saúde, a figura do psicólogo, do enfermeiro, do agente comunitário de saúde. Então, essa composição de profissionais com esse tipo de formação permite esse desenho que faz com que ações sejam desenvolvidas de forma articulada. O número de núcleos idealizados ainda não foi atingido, por isso, algumas ações deverão ser tomadas. Só que ainda é o ínimo, nós só temos 13 e a ideia é ter 15. Então, para isso, a gente decidiu aqui cobrar algumas ações, por exemplo, de contratação de profissionais. Ou seja, através de concurso público, que a gente sabe que está em aberto, ou pela terceirizada. E discutimos também que precisa ser interessante para o profissional querer trabalhar na cidade. Não tem como você pagar para um profissional de psicologia 2 mil e alguma coisa 3 mil, sendo que o município vizinho, além de te dar mais condições de trabalho, te paga melhor. Então, as pessoas usam aqui, às vezes, temporário, até ter uma coisa melhor. Então, precisa reconhecer, enfim. E outras questões que a gente precisa discutir para ter esses núcleos, todos eles, completos. São 15 núcleos, é a ideia. E eu acho interessantíssimo ter, até mesmo porque, esses que vão ter acesso diretamente com a rede municipal, com os alunos da cidade. E aí E aí E aí E aí E aí